Fala galera firmeza, tudo bom? Willem aqui pra mais um vídeo pra vocês de jogos diferentes aí galera E dessa vez mano, eu estou jogando aqui um jogo chamado Ragnarok E é o seguinte galera, é o seguinte Hoje eu quero primeiro dar alguns avisos aqui pra vocês né Bom, primeiro é que semanalmente vai ter jogos diferenciados Que nem eu tô trazendo aqui Ragnarok aqui pra vocês né galera Mano, e sério, é o seguinte galera, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Por que eu tô trazendo Ragnarok? Bom, porque é o jogo que eu comecei a jogar, eu confesso pra vocês Eu queria ter jogado muito mais tempo Ragnarok, mas eu nunca tive vontade né galera, de jogar Ragnarok Quer dizer, vontade eu tive, só que não tinha vontade de baixar né velho Porque sério, eu vi que muita gente tava falando mal do Ragnarok da level up No caso do BRO, eu nem quis me interessar em baixar o da level up Mas hoje lançou um servidor private, um servidor privado aqui galera Que é o Ragnarok XP Bom, eu vou deixar o link na descrição dele né Também vou deixar o link do BRO, que é o da level up E é o seguinte galera, é o seguinte Bom, isso não quer dizer que eu vou deixar a série de Minecraft Bom, porque é o seguinte, nós temos Obscurity Refugiado Lembrando que Refugiado sai todo sábado né galera Bom, no caso então, basicamente sábado vai ter Refugiado E o que eu quero aqui dizer pra vocês também É que é o seguinte galera, é o seguinte Vai ter, eu vou voltar com as séries multiplayer na verdade né galera E vai ser uma das duas séries que eu tô propondo pra vocês né Indústria e mineração ou Techcraft Porque é o seguinte, vocês deixem aí no comentário qual dessas séries eu vou gravar né Porque eu não quero gravar duas séries multiplayer ao mesmo tempo Bom, até mesmo porque fica muito pesado pra mim poder ficar gravando pra vocês né E também porque dá muito problema né velho, séries multiplayer Então é isso, Techcraft ou Indústria e Mineração Deixem aí nos comentários E lembrando galera, se vocês quiserem que eu continue com essa série aqui de Ragnarok né Só vocês avisar que eu continuo com o maior prazer mano Eu curto, tô curtindo muito jogar Ragnarok E bom, eu criei aqui um Shire novo galera aqui É um Shire na verdade É mago né Eu fiz aqui alguns atributos aqui de mago pra ele né Eu coloquei bastante inteligência e um pouco em agilidade e vitalidade né galera E pouco em força e mais ou menos razoável em destesas e em sorte né galera Bom, é o seguinte né galera Esse jogo aqui, como pode dizer Eu não sei muito bem de jogar ele não né Mas, por enquanto, eu tô jogando bem mais ou menos né Muita gente me fala que é pra mim colocar full inteligência E deixar com nada de força Só que velho, mesmo assim você ainda Você ainda bate com o mago Então é aquelas coisas Então tem que ter sempre pelo menos um pouco de força né Pelo menos eu acredito eu né velho Vamos direto aqui pro acesso do Ragnarok Online velho Porque eu tô, não tô querendo fazer tutorial nenhum não mano Não preciso de tutorial nenhum não Beleza galera Nós nascemos nessa cidade aqui Eu não lembro o nome dela É Alba alguma coisa velho Essa cidade Eu tô nessa cidade Na minha outra Na minha outra char né Se eu não me engano Meu outro char Já é Eu acho que é job nível 30 Eu não lembro Qual é o nível do meu job né Bom, então vamos fazer o seguinte galera Primeiro A gente tem que upar né Eu só não sei aonde fica o Teleport Viper Daqui né galera Realmente eu não sei de onde fica Já que É Eu não joguei Ragnarok por muito tempo Como eu falei pra vocês né Comecei a jogar esse tempo Mas de várias cidades eu sei só dessa daqui Que eu não sei né Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos upar né velho Porque a gente ainda tá job nível 1 mano E pra gente poder conseguir uma classe aqui galera A gente precisa job nível 10 né Bom, porque a gente vai precisar Colocar se eu não me engano Em habilidades aqui 9 de habilidades isso daqui né Bom, eu não tenho nenhum ponto de habilidades galera Já que eu não fiz aqueles tutoriais né Era pra mim ter feito velho Mas eu vacilei mano Sou um vacilão Sou um tremendo de um vacilão Mas né Essas coisas É o seguinte galera É o seguinte Bom, eu costumo matar esses caras aqui velho Quando eu tô aqui mano Já que eles tem pouco E só tem um único problema O único problema Que é um probleminha bem grande na verdade galera Como a gente não fez tutorial A gente não ganhou poção Isso é muito triste Então o que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que coletar o máximo de itens Que a gente conseguir né galera Pra gente poder Como pode dizer Vender pra gente comprar poção mano Porque vocês vêem aqui A gente não tem nem uma Única poção né Sem contar que eu tô com essa faca aqui Que é Ah É uma faca Que dá 40 de Não Dá 17 de dano velho Essa faca aqui não é muito boa não Se eu tivesse feito o tutorial Eu ia ganhar uma faca galera Que dá 45 de dano Então aquelas coisas Era pra mim ter feito o tutorial Vacilão hein velho Sou um vacilão E bom galera De começo vocês vão ter que ficar upando aqui ó Que nem eu tô fazendo aqui Dependendo da cidade que você nascer né Eu nasci nessa cidade aqui Que é a cidade Que eu chamo do porto né Já que tem um porto ali né mano Mas a gente vai upando assim né Tomar cuidado pra não pegar uns bichos muito fortes velho Já que você ainda é nível bem baixo Então vamos colocar aqui algumas habilidades Que a gente vai precisar A gente vai precisar colocar em um dessa A que a gente dá ok né galera Bom Eu vou colocar em primeiros socorros galera Porque é o seguinte Eu não posso colocar em primeiro socorro Porque eu não posso colocar em primeiro socorro Me diz Porra é sacanagem isso né Não pera aí Só pode tá bugado velho Porque pelo amor de Deus Como assim eu não posso colocar em primeiro socorro mano Pera aí deixa eu aumentar esse bagulho aqui Porque velho Tá meio estranho mano Ah eu não posso colocar em primeiro socorro mano Eu normalmente Ué que estranho velho Mas mas deixa né Vamos deixar assim Vamos continuar aqui Eu queria colocar em primeiro socorro Pra gente ficar gastando mana E a gente tipo Como pode dizer Regenerar um pouco da vida né velho Porque é foda assim Vamos ter que matar esse carinha aqui Porque ele dá muito SP mano É o pupa Eu recomendo matar os pupas Assim que você É como eu posso dizer Assim que você começa mano Porque vocês vão ver o tanto de SP que ele dá Lembrando que esse jogo aqui Ele é mais pra ser jogado em grupo Dá que você jogar solo né Porque eu tô jogando solo Mas de começo eu joguei em grupo Com uns caras aí que me ajudaram Bastante mano Willam Por que você não mostra seu charo original É que meu charo original galera Ele é de fogo E eu particularmente Não curto muito fogo Eu sou mais Vento Só como Aqui não tem habilidade de vento Mago aqui ó Não tem habilidade de vento Depois eu poderia mostrar pra vocês Mas não tava tendo pra iniciante Então Tem gelo E eu vou pegar gelo Então aqui nesse cara Por isso tanto que meu nome é Willam gelado mano Tá ligado É mais ou menos isso E galera Como vocês podem ver A gente já tá de upset mano Só pra avisar O servidor ele tem rate de 10x Tá bom galera E vamos continuar aqui mano Procurando essas pupas Olha aqui galera Aqui tem mais pupas mano Tem que tomar cuidado galera Também na hora que você vai escolher o carinha Pra você bater Toma cuidado com as vidas deles galera Porque se ele tiver muita vida velho E você não ter feito o tutorial que nem eu fiz Eu não tenho poção Tá ligado E fica complicado Bom galera Como você é mago Você vai colocando aqui em tudo inteligência Beleza galera Tudo inteligência De vez em quando você dá umas alteradas aí Eu mesmo fiz umas alteradas De vez em quando eu colocava força Só pra dar aquela forcinha mano Porque tipo Não é toda hora que você vai ter mana Tá ligado galera Então as vezes Eita que deu uma lagada mano Então as vezes Você é bom Você dar umas alternadas aí Nos atributos que você coloca galera Beleza É isso que eu tô falando Se você pega um bicho Com muita vida mano Você não dá conta Tá ligado Então vai pegando um bicho Com pouca vida aí Que você vai dando conta Eu peguei uma maçã galera Se eu não me engano Maçã ela dá vida Então Se a gente for morrer mano Eu utilizo essa maçã velho Pra nós Mano galera Eu tenho que mostrar aqui Umas coisas aqui Pra vocês velho Caraca Esse bugou aqui mano Bugou rosa velho Quem jogou DD Tank mano Sabe o que é isso Eita pega galera Toma cuidado aqui Com as Butterfly mano Que é 595 de vida velho Eu não tô afim de morrer não mano Porque esses bagulho aí É bem louco mesmo Ah aqui Se eu não me engano Eu acho que eles viraram Ela virou casulo Cadê 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 Não virou casulo não velho Então não é mano Vamos continuar procurando Daqui as culpas né galera Porque mano Aqui o bagulho é louco Vamos matar esse lunatic aqui mano Porque esse bicho aqui Ele tá dando Pouco dano na gente né Vamos matar todo mundo aqui Que dá pouco dano na gente É assim que funciona Bom galera Bora colocar aqui Inteligência né velho A gente tem que Colocando inteligência A gente já tá com 15 de inteligência né Isso é muito bom Galera é o seguinte Eu descobri Por que é que a gente Não pode utilizar A habilidade Primeiros socorros Bom é porque a gente Tem que completar Uma quest galera Sim Isso é triste É bom Mas mais pra frente Eu libero cura Então eu não vou prezar Disso né galera Também pouco me importa Agora pra isso Mano Agora eu tô Tô triste velho Tô triste mano Tô muito triste Galera é o seguinte Se vocês quiserem Me ajudar mano Deixa aí nos comentários Dicas E essas coisas velho Porque eu vou prezar De muitas dicas Meus amigos velho Já que É um jogo que eu conheço Muito pouco né Bom vamos vir aqui No lugar de vender Os itens né E vamos vender aqui Uns itens Cadê É com essa mulher aqui Que a gente vende uns itens né Bom vamos ver aqui Eu consegui bastante itens Olha como vocês podem ver Agora é só nós vender tudo Eu não vou vender maçã galera Porque maçã mano É Dá vida por enquanto né Por mais que seja Pouca vida que ela dá Dá vida E é isso que importa Então vamos vender velho Caraca galera Mano Uma poção É 50 Zene velho Só vai dar De eu comprar Duas poções Que zoado hein velho Só duas mano Caraca hein Mas tá bem pobrinho velho Depois eu vou ter que Catar mais então velho Deu de comprar Duas aqui Poção de boa Então né Eu tenho alguns itens Aqui pra regenerar Olha Cadê Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem erva vermelha Erva verde Que é pra CDs Então Eu não sei como fala Essa palavra E temos também Maçãs né galera Que vai ser muito útil Bom por que que eu entrei aqui dentro de novo hein Por que que eu entrei Me digam Galera o seguinte Vocês é Pra poder chegar na sala VIP né Vocês vão ter que vir É Pro navio Caras Vocês nascem nessa cidade Eu nasci nessa cidade Um monte de gente nasceu nessa cidade E é o que importa Então vamos pra sala VIP aqui né velho Pra sala VIP E pra onde que a gente vai ir A gente vai ir galera Aqui ó Nessa Cadê Deixa eu ver Aqui ó Na teleportadora Porque a gente vai ir pra paiô mano Sim a gente vai ir pra paiô Lá na paiô tem uma caverna de paiô Nós pode tentar upar lá Só que eu acredito que nós vai precisar de ajuda né velho Eu vou ver se a gente consegue Ajuda aí com alguém meus amigos Porque senão não dá não Galera é o seguinte Acabei de fazer um grupo aqui Com esse cara aqui chamado Stonehead mano Porque agora a gente vai upar né galera Bom eu não tô em paiô Aqui se eu não me engano é Prontera galera Prontera Aqui a colinha do grupo velho Mano que isso Ai cacete Eu fui muito longe mano Lago aqui tudo velho Que isso Bom Então vamos seguir aqui esse maluco Acredito que nós vai matar as mandrakas Alguma coisa assim velho Não sei mano Sinceramente Só bora seguir velho Mata esse cara não Ah tá velho Ele matou Mano ele tá matando tudo Não deixou matar um carinha Nós vai Eu Beleza Ele chamou nós pra subir Então vamos lá né galera Bom galera Eu fiquei sabendo Mago que é mago Não enfrenta esses bichos aqui ó velho Porque mano Esses bichos aqui é muito chato velho Vocês não tem noção do nível de chateza deles Porque é o seguinte galera Na verdade Eles se amontoam Vem tipo uns 10 Então tu não aguenta mano Eu já enfrentei um bicho desses Da moral É muito triste hein Escapar é uma coisa muito complicada É lógico Se tiver uma Sei lá Uma magia em área É de boa Tá ligado É o de menos Acredito que nós vamos matar Umas mandrakoras Eu vou mostrar aqui pra vocês velho Que é isso Bom galera Nós tá matando aqui esses lobos velho Eles tem 900 de vida mano Esse maluco aqui velho Ele dá dano pra cacete É um guerreiro pelo visto galera Pela lógica Cavaleiro na verdade né Bom então vamos continuar aqui Ajudando ele a matar né mano Eu não tô fazendo nada de útil velho Mas vamos assim que a gente upa Galera é o seguinte Eu não posso upar aqui mano Porque eu não ganho XP Então bora voltar lá pra cidade velho Stonehead ele mandou amigo velho O cara da hora mano Então vamos voltar lá pra cidade Sinceramente eu não sei Aqui é pra cá que volta Não pera aí É pra onde que volta mano Nem eu sei pra onde que volta velho Eu sou muito ruim com esse negócio de direção mano Mas eu acho que não é pra cá não Não é pra cá velho Eu acho que eu peguei o caminho errado mano Pô cara Velho eu vou procurar isso aqui Galera é o seguinte Eu vou ficar aqui farmando Nesses puring mano Por um tempo aqui velho Sem bater nesse cara aqui mano Porque eu não tô afim de morrer né galera E depois que eu terminar de farmar né Pegar job 10 eu volto beleza Pô galera eu sou um vacilão mano Não fiz tutorial Agora eu tô me lascando pra dedéu velho Pra pegar job nível 10 né Fazer o que? Fazer o que? Mas vamos continuar aqui mano Porque aos poucas vezes eu digo isso Galera eu não faço a mesma merda que eu fiz Pulei o tutorial Não pulei o tutorial beleza? Olha só galera Achei duas pupas mano Então Nossa mano Eu tenho uma raiva desses bichos galera Por quê? Porque eles comem os drops todinho Então vamos pegar essas pupas aqui velho Porque elas dão bastante XP Eu acredito que nós vamos pra job nível 8 Ou até metade job nível 8 né Com essas pupas Sinceramente galera Eu já tô ficando peidado com esse maluco aqui Roubando os meus drops mano Na moral Que raiva Galera é o seguinte Eu acredito que com esse lunatic aqui né Eu vou ir pra job nível 9 velho Tô job nível 9 agora mano Agora o esquema eu vou continuar matando aqui velho Esses lunatic O que tá dando bastante XP galera Pra mim É lunatic e o outro nome E os pupas né Esses bugou mano Eles não dá muito não velho Eles só dá uns 3 a 2% Tá ligado? Pra mim Isso aí E os lunatic dá 7 É mais ou menos por isso Por aí galera Por isso né Bom mas Às vezes é bom a gente matar assim ó Quando tem um monte assim né galera Pô galera O servidor vai reiniciar Sim mano E só daqui 30 minutos Voltos Nós tem que ver galera Se dá tempo mano De upar aqui velho Pra job nível 10 Eu queria mostrar pra vocês Como que A gente é o sistema de classes velho Pra quem não conhece Ragnarok mano velho Que é até bem daorinha 75% aqui Vamos ver se dá de upar velho E galera Então O servidor aqui fechou galera Então Esse vídeo acaba por aqui Meus amigos velho Eu queria mostrar aqui pra vocês Como que funciona O sistema de classes né No Ragnarok Pra quem não conhece velho Porque Eu não conhecia Tô gostando muito do jogo Lembrando que o link Do servidor privado Vai tá na descrição E o link Do servidor original Também vai tá na descrição E é claro Se vocês quererem Mais Ragnarok Nesse servidor privado É só vocês avisarem Que eu trago aqui pra vocês Né galera E é isso Valeu Falhou E fui Lembrando Sábado Refugiado Bye bye